PC Ventura Jogos apresenta Assassin's Creed Chronicles India Conhecendo o jogo, jogada de noob E aí pessoal do Youtube, você está aqui no canal PC Ventura Jogos O canal do Assassin's Creed, o canal do Ezio Auditory, o canal do Desmond e agora o canal do Arbaz E hoje eu vou mostrar para vocês aí uma gameplay, eu vou jogar pela primeira vez esse jogo aqui O Assassin's Creed Chronicles India E esse jogo se passa na India, por isso que o nome dele é da India E eu vou jogar aqui um pouco aqui para mostrar para vocês como é que está o jogo O jogo acabou de ser lançado, para quem está no futuro agora assistindo esse vídeo Esse vídeo está sendo gravado bem um dia após o lançamento do jogo Então eu vou estar mostrando aí minhas primeiras impressões sobre o jogo Então eu vou apertar aqui Play Para quem não sabe, eu estou jogando aqui no PC Não é no Xbox, não é no PS4 Estou jogando no PC, ok? Então eu vou apertar aqui Start Vai iniciar Eu já estava jogando, fiz um teste primeiro Vou colocar aqui Continuar Está iniciando E aqui logo no começo você tem aqui um breve resumo da história do jogo Aqui fala A Hansar, India, 1841, lá no século XIX E vai dizer o seguinte Arbaz Mi roubou o diamante de Kou do Palácio do Marajá Bem debaixo do nariz dos Templários O mentor de Arbaz, Hamid, pensa que o diamante é uma peça do Éden poderosa Mas Arbaz está mais interessado na linda princesa Piara Então aqui a gente já viu o começo da história Eu não vou ler tudo para não ficar muito extenso Mas aí quando vocês forem jogar, vocês dão uma lida Aí ele fala que a segurança está rígida hoje Alguém deve ter notado minhas visitas Não precisa de armas para não cair aos guardas Mas é melhor, ele é uma razão para não atirar em mim Então ele quer andar no modo stealth E agora ele vai rir do perigo Lá está agora Para alcançar desarmado, em uma área não deveria estar cheia de guardas O palácio vai ser divertido Então, como eu disse, ele está rindo da cara do perigo Eles não tem medo de nada Esses assassinos Eles vão lá e falam Vai ser fácil, vai ser de boa Então, bora começar o jogo e ver como é que esse jogo está Acho que o avô aqui do Arbaz é o Marajá E é muito simples aqui Eu estou usando aquele controle de PS2 Que eu usei o seu acredito para emular Para que o sistema aqui do jogo acredite que esse controle É um controle de Xbox E aqui ele vai mostrando os comandos E esse jogo aqui é mais modo stealth pelo que eu vejo Ali tem um tigre, o tigre que a gente tem que tomar cuidado para ele não alarmar Vamos ver como é que esse jogo está Eu estou sentindo aqui que ele está bem mais fluido do que o Assassin's Creed Chronicles Por que que eu digo isso? Porque está melhor para correr e fazer tudo Não sei o que vai vir aqui Aqui diz que eu tenho que colocar para cima Olha lá, ele sobe Vou pegar uns cocos aqui nessas palmeiras Aqui a gente podia pegar o coco E jogar na cabeça dos caras Eita merda, tu vai cair Não, cara Oh, stealth puro Mas o meu estilo de jogar é mais na pancada Eu gosto de chegar matando, derrubando E cara, eu sou um grande fã E pessoal, eu sou um grande fã Da saga Assassin's Creed Eu gosto muito dessa saga Eu estou brincando aqui, mas não é menos presa no jogo Mas é para que o vídeo fique até mais divertido E também porque eu gosto de brincar aqui com os personagens Mas eu posso dizer para vocês que o jogo é Toda saga é divertida Tem uns jogos que não são muito bons Mas mesmo que não são bons Para quem é fã como eu, acaba até gostando Mas é lógico A gente tem que ser crítico também Para que o pessoal que fabrica o jogo Que é a Ubisoft Não venha relaxar e fazer um jogo porcaria, né? Então, agora eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Não incapacite ou mate ninguém E fique fora de vista Para não conseguir Para conseguir uma pontuação de ouro É isso que ele está me recomendando aqui Aí eu pedi para eu jogar para cá Não dá para entrar aqui dentro do palácio Pelo que eu vejo Não dá para entrar Legal Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pular aqui Esses famosos Negócios que a gente pula Que eu esqueci o nome Agora ele vem aqui para o mapa Acho que é para a gente dar uma olhada no mapa Ah, está aqui o mapa Ok, tipo o mapa Coração Não sei o que Ah, eu vou voltar E o pulo da águia Esses aí são os famosos pontos de sincronização Agora eu lembrei Eu sempre achei a hora de fazer esses pontos de sincronização É muito legal É... Segure para agachar Tá bom Acho que eu tenho que sair correndo E puf Assim Agachar Ah, vou pegar um coco Ah, mano Não tem coco aqui não Sacanagem, mano Olha, eu estou jogando aqui Por enquanto E estou achando legal, cara Estou achando... Mas eu também Assim, eu gosto da saga Então é meio complicado É meio difícil não gostar de algum jogo dos caras, né, mano Eu sei que eu tenho... Eu posso fazer aqui um barulho E alertar o cara aqui Como é que é? Deixa eu fazer um barulho pra cá Vem Tá lá Hum, peraí Tá de novo Não aumenta isso aqui? Não sei não como é que eu vou passar aqui Mas vamos ver, hein Se eu descubro Deixa eu ver Segure para mostrar a área Sobeio Tá bom Ah, agora entrou Ah, trouxa Não vai me ver Ah, tirei ouro Tá vendo como eu sou bom, mano Jogo muito a Assassin's Creed Quando o cara joga Não tem jeito Agora jogue Mó nu, viu E eu gosto de jogar mais por diversão Nunca tive aquela bitolação Vou jogar porque eu quero ser o melhor É legal quem tem essa intenção Mas eu nunca tive Essa coisa Eita, me viu Falou Oi Caramba Vocês vão se lascar Seus trouxas Dá uma subiada aqui E Olha lá, trouxa Vai lá Procureu aqui E é isso aí, gente Estamos aqui escalando Ele não vai errar mais rápido Não Arbaz Ah, tirei prata Eita, não, não Pera, pera, pera Mano Que burrice Que nubice é minha Não O boneco indio Tá arbado Faz essa mesma coisa não Descontrolado O arbaz Tá descontrolado Ele pula Ele mexe Ah, tirei ouro Vai morrer Opa Ah, não posso matar, mano Mano, meu estilo de jogar É na pancada Não tenho muita paciência não, cara Oi Oi, nada Não tem ninguém aqui Sai fora Não tem ninguém aqui não Sai pra lá Eita merda Lasquei Ele me viu Ah, não Corre, corre, corre Corre, corre Eita, me lasquei E morreu Não tem problema A gente vai de novo Porque a gente manja Agora vai Não, faz isso Não, faz isso Cuidado Seu boneco idiota Na verdade Aqui a gente tá Capulando um boneco que é idiota Mas o negócio é errado Eles são muito boos Querem me crescer O que é que eu faço Eu me escondo aqui Nas sombras Porque eu sou o cara Eu sou o Arbaz Filho Acho que ele é filho Do Marajá Bahia não Marajá Na Bahia O pessoal fala Que Marajá Aqui tem vida boa E Bora Arbaz Usabilidade Usabilidade Eita merda Agora aqui tem que tomar cuidado Aqui você tem Bom Tô aqui de novo Fazendo essa mesma coisa Eu vou correr Nem vou esperar Olha Joga uma cordinha Olha que esperto Mano E assim os inimigos Não podem ver ele Olha Tirei ouro Vocês estão vendo aí Que Um jogo difícil como esse Eu tô tirando ouro Agora ele vai pular nos coqueiros Oh meu Deus E agora Pra frente Deixa que esse guarda idiota vá pra lá E agora Eu caio aqui Agora eu vou correr Ah Tirei ouro Eu sei que agora Eu tenho que agachar-se Como é que agacha aqui Acho que é assim Mas se eu for pra lá Ele vai me ver Será que vai me ver O cara tá olhando ali Ah não vai ver agora não Aquele velho truque De se esconder aqui É zoado esse truque Aqui eu já saio correndo Porque Stealth Você tem que se esconder bastante Eu espero Você pode Deu para É Espero que eu possa matar Algum soldado aqui Porque a graça É matar os soldados Ah Na moita Ninguém me vê Sou matador Será que dá pra matar alguém Tô achando que não Vou usar a subir Não deu certo não Não tá dando certo Ah Vamos ver se dá pra pegar ele aqui Ah Acho que dá seguro Pra realizar uma mobilização Ó Tipo Batman Tipo no Batman Que ele pega assim E mata os caras aos pouquinhos Ah Agachar-se Para saquear o corpo Ah Se agora saquear Não Não quero pegar não Solta Roubando Roubando Essa aqui pode roubar Que maravilha Já era Roubei seus pertences Eu ia estar Eu sou Arbaz O magnata Do Assassin's Creed Agora eu vou pegar Aqui um negócio Aqui Ah Isso aqui Alguma coisa aqui Que nem livro Aqui Ah Eu tenho que descer Opa Opa Eu acho que eu tenho que ir pra cá Opa 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 Pera aí Eu posso imobilizá-lo É melhor me imobilizá-lo É bem melhor imobilizá-lo Porque É mais divertido Eu não vou ali Pra ele não tentar fazer ali Será que eu tenho que subir alguma coisa ali Sei lá O que eu tenho que fazer Eu sei que eu acho que eu tenho que descer aqui Pra dar continuidade O cara não tá olhando Eu posso correr E não vai dar certo Sei lá Sei lá O que eu tenho que fazer aqui Não sei não Gente Eu vou Fazer o seguinte Eu acho que eu tenho que subir aqui Esses caras são idiotas Eu vou subir aqui Eu acho que eu tenho que vir pra cá Não dá pra pular Eu tô jogando pela primeira vez Então tem as malícias aqui Do Assassin's Creed Índia Ah, vou abrir aqui Opa, tem um carinha ali Pera aí Todo cuidado Ah, foi dormir Foi dormir Tá com muito sono Eita merda Se esconde Você não me viu Você não me viu Você não me viu Sai daí Vai, vai, vai Morre, desgraçado Corre, corre Ah, morreu Ai, que burro Dá zero pra ele Vou tentar de novo Vou entrar aqui na Esse negócio aqui O carinha tá saindo E aí a gente tem que esperar ele Então, o que que eu vou fazer Eu vou matar ele aqui Pra facilitar a minha vida Eu sou um matador Ah, trouxa Lascou Eu vou na moralzinha aqui No stealth Cala a boca Você tava dormindo Eu nunca vi guarda ficar dormindo Você também tá dormindo Vai morrer também Morreu Ah, igual o Batman Fazer coisa igual o Batman Não sou Mas igual o Batman Ah, minha primeira conquista Você é magnata Do Assassin's Creed Agora no coqueiro Pegar uns cocos aqui gelados Pra nós tomar Enquanto faz a missão Sem ver, esse jogo Dá vontade de Comprar uns cocos E Sei lá, tomar água de coco E aí, mano Vamos nascer Vai morrer Eu mato ele Sem me atirar Eu não aprendi a fazer isso Bem Agora eu vou tentar de novo Porque eu dei uma de noob Vou pular aqui nos coqueiros Vou tomar uma água de coco Eita, mano Olha, eu acho que não é uma boa ideia Enfrentar esses caras assim Sem arma Sem nada Não é uma boa ideia Então, o que que eu vou fazer Eu vou Na moita Vou no stealth Porque eu sou muito stealth Bem que o meu estilo de jogo Como eu estava dizendo É sair explodindo tudo Adoro explodir as coisas Destruí-las É divertido demais O cara está dormindo, mano Em vez de estar cuidando lá do negócio Ó, tem uns negócios Uns carinha ali olhando Não sei se vai dar pra Opa Pulei Olha lá o tigre Eu nem vou matar esse cara Porque eu acho que é complicado Ainda mais desarmado Acho que é uma grande burrice Fazer isso Vou pular Aqui, nova notificação Anibus Guarda Steel É tipo um sniper Que fica ali em cima Do Assassin's Creed Vou deixar os Manolo Ir pra lá O cara está olhando lá embaixo Eu nem sei como é que eu vou fazer Pra poder Então, provavelmente Eu vou ter que distrair ele Com a Subway Deixa eu ver Jogar aqui no Subway Não dá pra aumentar o Subway Vou ficar de boa aqui Deixa esses caras aí Espero que agora dê certo Mas como é que cresce a Subway Aí, não volta Eu não sei como é que a gente vai fazer Eu sei que eu tenho que passar correndo Eu matei um Vem aqui pra sombra Ele também vai morrer Porque ele é Um besta Tchau, trouxa Que arbasa Que arbasa Morreu Agora eu tenho que ver Como é que eu vou fazer Pra distrair esse cara Eita merda Ele me viu E agora Quem poderá me defender Pula, pula, pula Filha da mãe Corre, corre Eu vou me esconder Ele não me pega Sumi, sumi, sumi Sumi Ele não está me vendo Ah, mano Corre, corre, corre E agora Quem poderá me defender Eu O Chapolin colorado Não tem Chapolin Não tem arma Não tem nada Ah, meu Deus E agora Morre Ah, mas o boneco Não faz nada, mano Ah, morreu Pronto Estou aqui no mesmo ponto Que eu morri Aí, o que eu vou fazer Eu vou Igual aqui, ó Sobeio Sobeio E vou Esperar que ele vá Pra outro lugar Pra eu conseguir Distrair ele Oh, mano Ah, que é isso Eu estava escondido Aqui embaixo Como é que ele me viu Esse idiota Corre, corre Filho da mãe Corre, corre Filho da 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 cuca Corre Se esconde Se esconde Ninguém te viu Ninguém te viu Ninguém te viu Tá escondido Tá escondido Vai, acaba Acaba, acaba Acaba o tempo Acaba o tempo Acaba o tempo Vai, vai, vai Vai, vai Ah, meu Deus Corre, corre Já era Já era Esses trouxas Ah, não Que é isso, mano Eu sumi Que é isso Tem que aproveitar Que ele está distraído Aquele trouxa Vai, mata esse infeliz Mano Mata esse infeliz Matou Como eu sempre digo Ele morreu Vai morrer também Vai largar esse trouxa E ficar me matando Porque comigo é assim Se me matar Morre Agora Agora eu não sei O que eu tenho que fazer Eu sei que eu acho Que eu tenho que descer Aqui Dá pra entrar aqui dentro Dá pra entrar Mano Pra ir pra ir É por aqui Mas Como isso aqui É tipo um puzzle Tem essas pegadinhas Eu teria que subir aqui Tem essas pegadinhas Pra nos enganar Eu sei que se eu vim por aqui Acho que eu vou ter que voltar E torcer Que ele se distraia Se distraiu Se esconder Espero ele olhar pra lá Pra ver se eu consigo Matar ele Ah Você pode rugir A vontade Viu Porque aqui É ar basso Agora mano Agora eu não sei O que eu vou fazer não Agora eu vou tentar Pular aqui Ah Agora eu descobri Ter que jogar Uma lança Aqui em cima E Subir aqui Tá vendo É tipo puzzle Puzzle tem essas coisas Às vezes tá bem na sua frente Ali a resposta E você Não vê ela É puzzle Essas coisas acontecem Olha Eu pensei que essa missão Aqui Essa primeira parte Ia ser mais Mais breve Mas Opa Não é não Acho que eu tenho que sair correndo E pular ali É isso mesmo Ah Vocês estão lascados Porque eu sou ar basso Já era Trouxa Morreu Não 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 Corre 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 Vamos querer matar a gente Deixa ele esquecer de mim O alerta é 9 8 segundos Se esconde aqui Que ele não vê a gente Antes de se esconder Sou ar basso O cara Olha É que eu tava me perdendo lá Subi aqui Na minha cordinha Que agora Esse negócio da cordinha Me lembra aí O Assassin's Creed Syndicate Acho que é a influência dele Talvez Ou não Talvez não seja Também Eu só sei que eu vou pular aqui Vamos lá Paraná Já matei um humano Vou matar outro humano Aqui da Índia Adeus Aqui é Batman Igualzinho o Batman faz Parecido Tchau É Aqui é ar basso Aqui é ar basso Agora eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Aquelas histórias Que eu tenho que sair Ah Saí E aí saindo aqui Eu acabo de Sincronizar E aí eu vou ter que subir aqui Sobe Agora tem um carinha aqui na frente Eu tenho que tomar cuidado com ele Então não vai dar certo Como eu tô desarmado Eu ainda não peguei a minha primeira arma Provavelmente não vai ser uma boa ideia Tentar enfrentá-lo Mas é que eu vou Opa Não vira não Fica aí Fica escondidinho Você morreu Não adianta se assustar Vai morrer também Adeus Essa porta parece que não Abre porta O que você quer que eu faço aqui? De um tiro em você Porta Já não tem Já vou sair fora aqui Não tem pra onde ir aqui não Eu não posso descer Então eu tenho que dar um jeito aqui Descobrir Agache Ah tá Entendi Bem eu sei que aqui Não tem como passar Eu acho que tem que roubar alguma coisa aqui Deixa eu agachar aqui Pegar um negócio Pra ver Pra ver Ele tem a chave aqui Eu sabia que ele tinha uma chave Que é puzzle puro Não é tão puzzle Mas É porque ficaria chato Viu Um jogo do Assassin's Creed Sem ação Só puzzle Ficaria muito chato Porque o negócio do Assassin's Creed É você zoar Matar os caras É divertido Matar os NPC Isso que dá graça do jogo Acho que eu tenho que ir pra cá Por que eu viria pra cá Zona de reforço Eu não consigo ir Concluí a primeira ação Está aqui pra me matar O assassino Se ele é tolice Pensar que eu poderia Poderia matá-lo agora Cortando a sua garganta Ou cravando minha lâmina Fundo em seu coração Leve meu coração Pertence a você De qualquer jeito Você sempre tem uma resposta Pronta E aí o beijo Tá vendo O cara não quer saber De negócio de Assassin's Creed Ele quer namorar Esse é o primeiro Assassin's Creed Mais esperto Depois do resto do editório Ele tá certíssimo Negócio de peça do Eren Então pessoal Esse aqui foi o Assassin's Creed Chronic India Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Eu peço aí que vocês Se inscrevam no canal Peço que vocês comentem Compartilhem com os amigos Tá É Se você tá interessado Em comprar o jogo Pelo que eu joguei aqui Não vou dizer que é um super jogo Mas também não é um jogo ruim É um jogo até que divertido Não tá muito caro Aí na Steam E se você gostou E você gosta da saga Assassin's Creed Ou se você gosta desse estilo de jogo É um bom jogo Pra você ter Na sua coleção Ok Então pessoal Muito obrigado por assistir E até os próximos vídeos